Música O LS em Campo começa hoje e vai mostrar para vocês experiências bem-sucedidas na agricultura e na pecuária e o quanto os tratores da LS estão contribuindo decisivamente para impulsionar esses setores da economia. Música Nós estamos no município de Poconé, no Mato Grosso, a cerca de 100 quilômetros da capital, Cuiabá. A cidade, fundada em 1781, tem cerca de 30 mil habitantes, um terço vivendo na zona rural. Música A pecuária é uma atividade forte aqui no município, contribuindo para fazer com que o estado do Mato Grosso tenha hoje o maior rebanho de bovinos do país. São aproximadamente 26 milhões de cabeças. E a gente veio conhecer um destes pecuaristas aqui de Poconé, o senhor Lauro Estelato. Há quanto tempo o senhor trabalha com pecuária, senhor Lauro? Ô Irineu, eu mudei para Cuiabá em 1973, mexendo com pecuária. Já formei fazenda em outro lugar. Em 1980, eu estou aqui em Poconé com pecuária. Quantas cabeças de gato o senhor tem na propriedade, senhor Lauro? Atualmente, eu tenho umas 600 cabeças, mais ou menos. Senhor Lauro, eu estou vendo que o senhor tem aqui na propriedade um trator U60 plataformado. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre esse trator. Ele é um U60, um trator pequeno, porém robusto, com muita força. A gente botou ele para gradear e todos os operadores que trabalhou para mim ficaram surpresos com a potência dele. Ele é um trator ágil, rápido, até agora, graças a Deus, sem problema nenhum, muito satisfeito com o trator. Senhor Lauro, o fato dessa máquina ter o eixo dianteiro blindado, sem cruzeta, facilita o trabalho de manutenção? E muito, né? E muito, porque na hora de engraxar, não tem nada para engraxar ali. É blindado, como você falou, sem problema. A gente tem problema aqui na época de chuva, lama. Não entra, não tem borrachas, protetora para estragar, não tem nada. Essa blindagem aí é excelente. Eu gostei demais dessa parte do trator. Se precisar fazer a manutenção também, fica bem mais fácil. Muito mais fácil, é. Bastante. E o mais interessante é que este trator veio aqui para a fazenda do seu Lauro só para demonstração, né, seu Lauro? Era para test drive. E aí o senhor não quis devolver o trator? É verdade, Inês. Ele, um dos vendedores, eu passei lá para conhecer o trator e acabei sabendo que tinha um trator para test drive. E pedi, ele gentilmente acabou me oferecendo o trator e a necessidade que eu tive e a confiança que eu percebi no trator fez com que eu voltasse lá na empresa e falasse, ó, esse trator não vai voltar mais de lá. e consegui, graças a Deus. Este trator que está aqui é o que veio para fazer um test drive. Para fazer um test drive. Já ficou? Já ficou. E o que mais lhe chama atenção, assim, lhe chamou atenção no início no trator? O que o senhor gostou mais? Olha, eu gostei de tudo. Gostei do desempenho, gostei do giro do trator, gostei do consumo do trator. Não tinha um consumo exagerado, nada. Não é um trator de grande porte, mas um trator robusto, com muita força. Isso foi o que me incentivou a voltar lá e adquirir o trator. E o senhor me falou que faz o giro com ele em um espaço muito menor também. Exatamente. Ganha tempo, economiza combustível. Exatamente. Eu lembro que quando eu abri aqui, eu fazia as gradeações com o CBT. Tinha que fazer uma volta de 50 metros de distância para poder ir a grade, conseguir fazer o giro. Hoje não, hoje você faz um giro de 10 metros. Uma diferença muito grande. Isso facilita muito o trabalho? Bastante, bastante. E não é só o trabalho, o consumo, né? Porque você não tem que estar fazendo um giro maior, passando muitas vezes no mesmo lugar, né? Então, muito satisfeito. O operador gosta do trator também? Bastante. Todo mundo quer trabalhar nele. Os operadores que eu tenho, dois, ficam os dois querendo trabalhar nele. Virou o xodó da fazenda? Virou o xodó da fazenda, com certeza. Seguimos com o LS em Campo aqui no Mato Grosso. Nos vemos em breve, em Distrito da Guia. Até lá.